Pega um rio claro no interior. Bola do André. Chegou, bateu! Gol! Romero! 24 minutos no segundo tempo. Ele ficou livre pela esquerda. Aí bateu, bateu cruzado para fazer. 4 a 0 para o Corinthians. 4 a 0 sem fazer força, Jota. A defesa dominante é uma peneira. Entrega muito o jogo. Não há proteção por parte dos volantes. Os zagueiros são lentos. Tenta sair para o jogo com os laterais um pouquinho. E dá mais espaço ainda. Então o Corinthians fica esperando o erro. O erro acontece. Um toque aqui, um toque ali. E muitas vezes até, de certa forma, casual. Como nesse lance aí. Fiquei com a impressão que nem era espaço para o Romero.